Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 17, que nos ensina muito sobre a fé e a confiança em Deus. É a história da cura do empregado do centurião romano. O centurião demonstrou uma fé notável ao pedir a ajuda de Jesus para curar o seu empregado. Mesmo sendo um oficial romano, ele reconheceu o poder de Jesus e confiou plenamente nele. Jesus ficou impressionado com a fé do centurião e curou o seu empregado, mesmo ele estando em casa. Esta história nos mostra que não há limites para a fé e que Deus está sempre pronto a nos ajudar. A fé do centurião é um exemplo para todos nós, pois ele confiou plenamente em Jesus, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Podemos aprender com ele a ter fé em Deus, mesmo quando estamos passando por tempos difíceis. Além disso, a cura do empregado do centurião nos mostra que Jesus tem poder sobre todas as doenças e enfermidades. Ele é verdadeiro Deus, capaz de curar e salvar todos aqueles que confiam nele. Coloquemos nossa confiança no Senhor e, crendo nele, lutemos contra toda a desesperança e toda a falta de fé. Por isso eu te convido a refletir sobre essa história e a ter mais fé em Deus. Confie plenamente em Jesus, assim como o centurião fez, e você verá sua vida transformada. Creia e Deus agirá em sua vida. Amém. Espero que tenham gostado dessa mensagem e que ela tenha sido útil para você. Até a próxima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.